Vimos que a memória, a memória principal no caso, é muito grande E nela eu encontro os processos, certo? Só que o processador conversar com a memória principal diretamente É um problema Imagine que você tem no seu código uma sequência de instruções e um laço de repetição Então é natural que alguma região da memória principal vai ser acessada Muitas vezes por um período de tempo Legal, show de bola Então ao ver isso, é natural que você vai pensar na memória cache Ou seja, que esse conjunto de instruções que está num laço de repetição do seu código Ou seja, suas instruções geradas a partir do seu código Estejam numa memória mais rápida que a memória principal, que seria a cache Então imagine vocês que se um código fosse perfeitamente compilado E que carregasse para a memória cache perfeitamente a massa de dados necessários Inclusive para as instruções futuras Instruções futuras Tudo seria muito rápido e eficiente Mas o mundo não é perfeito Vamos falar agora um pouco sobre elementos do projeto de memória cache Vamos também descrever aqui um conceito muito importante A questão do computador de uso geral Beleza? Bom, o autor ele mescla a explicação dele para abordagem de computadores de uso geral E de alto desempenho São dois tipos de computadores diferentes Por exemplo Computadores de uso geral Ah, ele roda N programas Ele foi projetado para rodar N programas Não importa Ah, peraí Mosquito Foi projetado para executar N programas Uma planilha Um explorer Uma gravação de vídeo como essa Esse é um computador de uso geral Agora imagine Que ele tem um processo que está em execução E tem outro processo que precisa ser executado E aí? O que vai acontecer? Bom, vai haver troca de posição De quem está executando e quem está aguardando De quem está executando e quem está aguardando E isso nós vamos ver no capítulo de processos Lá do livro de Sermos Operacionais Modernos Beleza? E toda vez que eu troco de programa Que está em execução Porra, é natural que a memória cache Já não vai servir para nada Por quê? Imagine que a memória cache foi carregada para esse processo Com as instruções desse processo E aí? Vai ter a troca de contexto E aí? A cache não serviu de nada Então, se você olhar bem A memória cache Tem suas dificuldades Num computador de uso geral Num computador de alto desempenho Focado em um único tipo de cálculo matemático Por exemplo Ou esse cara aqui É natural que a cache dele Você associa de uma forma mais fácil Primeiro até Pela natureza do programa Que está sendo executado O programa que está sendo executado Em um computador de alto desempenho Ele geralmente Tem a mesma computação Em adiaterno Para o processador Entenderam? Então ele troca Eles trocam os trabalhos Os jobs Chamamos aqui de jobs Mas os jobs Mas os jobs tem a mesma estrutura De processamento Então é muito comum Também Que a memória cache Em computadores De alto desempenho Elas sejam projetadas A memória cache Ela é projetada Para o que vai ser processado Bom Mas embora exista um grande número De implementações De memória cache Para esses N problemas do mundo Existem alguns elementos básicos Nesse projeto E vamos falar A partir de agora Sobre esses elementos básicos Dos projetos Das memórias cache Cara, é complicado Memória cache Não é uma coisa tão simples Bom Já a primeira dificuldade Que nós vamos Encontrar É o seguinte Eu explico muito bem isso Lá no capítulo No livro De sistemas operacionais modernos No capítulo De memória virtual Caso você queira adiantar Está lá gravado Está no canal do Youtube A memória virtual Ela é Como eu posso dizer Imagine você Que no passado Eu não tinha muita memória Para processar Acontece que A nossa arquitetura Foi definida Que um processo Não pode residir Num sistema secundário De armazenamento O processo Ele tem que Residir Aqui Na memória principal Você tem O seu executável No seu disco rígido Mas quando você Carrega ele Como um processo Ele vem para a memória principal Imagine você Que eu não tenha Espaço suficiente Na memória principal Não tem espaço suficiente O que vai acontecer? O que vai acontecer? Que é possível Você Eu vou usar a palavra É muito mais complexo Que isso Enganar Enganar O processador Dizer que Parte da memória Desculpa Desculpa Dizer para ele Que ele tem uma memória gigantesca É o que ele está enxergando Mas na verdade Metade dessa memória É uma memória realmente física E a outra metade É um disco É uma memória secundária Não é a principal Então como se a gente Estivesse enganando O processador Eu coloquei Aspa dupla Aspa dupla Porque é muito mais complexo Que isso Eu estou simplificando Aqui o negócio E é lógico Quem quiser ver De uma forma mais Completa Dá uma olhada No livro De sistemas operacionais Modernos Do Tânibol E naturalmente Na minha playlist De sistemas operacionais Teóricos Aí lá você vai entender Bom E aí naturalmente Se você olhar É Eu preciso De criar Um endereçamento Virtual Por quê? Eu tenho que conseguir Acessar Um endereço De memória Que é maior Do que a minha Memória física Então é natural Que eu vou precisar De um endereçamento Virtual Eu não vou poder Trabalhar Com endereços Físicos Tá Mas e aí Se a cache Se a cache Fica entre o processador E a memória Vamos pegar uma imagem melhor Essa daqui Se a cache Fica entre O processador E a memória E eu tenho que guardar Na cache O endereço Da memória E agora Guardo o endereço Físico Ou o endereço Virtual Então vai depender Agora do projeto Já vou mostrar Para vocês Na verdade Então a memória Virtual É uma facilidade Que permite Que os programas Enderecem uma memória A partir de um ponto De vista Lógico Não real Não físico Sem considerar A quantidade De memória Principal Disponível Fisicamente E aí Naturalmente Eu posso Expandir isso E aí você tem As caches Lógicas E as caches Físicas Cache Lógica Também Conhecida Como cache Virtual Armazena Dados Usados E endereços Virtuais O processador Acessa Cache Diretamente Sem passar Pela MMU O que seria Muito rápido Para o processador A MMU É um processamento Secundário Ela consome Tempo Uma memória Física Ou seja Trabalhando Com endereços Físicos Armazena dados Usando os endereços Físicos Da memória Principal E o processador Passa Pela MMU Ok Então olha só Como é que fica A cache Lógica Onde eu trabalho Com os endereçamentos Lógicos Na cache O processador Ele só trabalha Como No caso Um endereçamento Lógico Presta atenção O processador Só trabalha Com endereçamento Lógico Então ele Consegue acessar A cache Porque a cache Possui Endereçamento Lógico Diretamente No caso Da física O endereçamento Lógico Tem que ser traduzido Em endereçamento Físico Para então Ser consultado Na cache Essa é uma Grande diferença Pegaram a jogada? Então quer dizer Que no endereçamento Físico Da cache Eu preciso De passar Pela MMU Enquanto Se a cache Trabalhar Com endereçamento Lógico Eu consigo Do processador Ir até A cache Ou seja Eu estou Pondo Ou Não A possibilidade De uma MMU Olha só Uma MMU Entre o CPU E a nossa cache Está começando A ficar mais complexo O nosso esqueminha Legal Então existem Várias outras motivações Para minimizar O tamanho da cache E aí Muitas pessoas Perguntam Mas por que A cache É tão pequena Cache 12 MB Cache 1 MB Cache 2 MB Se eu tenho Gigas De mais gigas Na minha memória Principal Por que Trabalhar Vamos lá Eu já Já palpitei Esse assunto Quanto maior A cache Maior O número De portas Envolvidas No endereçamento Da cache Ou seja Mais complexo É o circuito Mais tempo Gasta Para processar O circuito Afinal Gente A física Tem limitações Quando eu digo Física Eu digo As leis da física Tem limitação Então é natural Que Para você fazer Operações Elétricas Sobre um circuito Porra Você vai Consumir tempo Você vai Aquecer o circuito E não é só o tempo Não Você vai Aquecer o circuito Você vai Gerar interferência Vai ser mais Complexo Vai ter que Minimizar mais E aí Cara Tudo isso Pesa Então como O desempenho Da cache É muito sensível A natureza Da carga De trabalho Ou seja Do que Que está Sendo Processado E eu já falei Para vocês Do computador Do uso geral Que tem a planilha O internet Explorer E tudo mais Não é isso Até hoje Cara Eu chamo de internet Explorer Puta merda Cara Essa porra Não existe mais E Naturalmente Que eu tenho Aqueles computadores De processamento De algoritmo Específico Então é natural Que a cache O desempenho Da cache Depende Da carga De trabalho Ou seja Do código Da implementação Por isso Que você tem O que? Você tem Aquela ressalva Quanto ao basic Por exemplo Cara Não estou criticando Estou criticando Lembra que eu tenho Um livro escrito Em basic Escrevi um livro Em basic Não escrevi Um livro em basic Porra É sobre uma tecnologia Em basic É natural Que esse cara Vai gerar Um código Mais Uma sequência De instruções Mais difíceis Quando for compilado E feita a linguagem Montagem de máquina Tudo mais Vai ficar um pouco Mais difícil Por isso a galera Gosta tanto do C O C foi uma linguagem Que foi muito bem Trabalhada ali Para o sistema operacional Ela foi muito bem Refinada E Chegou a um ponto De que É natural Que as empresas Que desenvolvem Essas caches Elas trabalham Com muita equipe Em C Então é natural Que Está muito bem Otimizado Para os compiladores Do C Naturalmente O quem está programando Também Está usando As boas práticas De programação Então Maximiza A possibilidade Dessa carga De trabalho Fazer com que Essa memória Cache Tenha um Como eu posso dizer Uma eficiência Máxima Vai ficar Legal Vamos lá Cara E memórias Cache Elas vem evoluindo Há muito tempo Dos mainframes Para cá Não é uma coisa Moderna O que é Moderna É um computador Na sua casa Isso é década de 80 Isso é moderno Mas vamos lá Vamos ver Que existem Vários níveis De cache Já falei Em aulas anteriores Na aula anterior Sobre níveis De cache Só para vocês Terem uma noção Um Core i7 990 Ele tem 12 MB Na cache L3 Repare que segue Aquele padrão Cache L1 Menor que Cache L2 Menor que L3 Ou seja A L1 Mais rápida Que a L2 E mais rápida Naturalmente Que a L3 E é importante Que seja pequeno Quanto mais próximo Do CPU Para ter menos Entrada Para ter menos Complexidade De busca Tá No circuito Tá Bom É natural Que a operação De busca É muito acionada É natural Que eu busco Muito na memória Cache Então o mapeamento Da memória Cache É fundamental Tá É Vou fazer um corretivo Tá Então o mapeamento Da memória Principal Na memória Cache É fundamental Esse mapeamento Da memória Principal Na memória Cache Tá Tem três Tem três Técnicas Utilizadas A técnica De associação Direta A técnica Associativa E a associação Por conjunto Vamos lá Mapeamento Direto Quando eu vou Mapear A minha memória Principal Na memória Cache Da seguinte Forma Digamos que É Eu tenho Uma memória Cache Que é Um décimo Do tamanho A memória Cache Tem um décimo Do tamanho Da memória Principal Então eu vou Dividir a memória Principal Em dez E aí Quando eu preciso De uma palavra De um desses trechos Um desses trechos Eu copio Esse trecho Todinho Para cache Tá Boa Então Esse algoritmo É extremamente idiota Eu preciso De uma palavra Que está no trecho Zero Eu puxo O trecho Zero Todinho Para a memória Cache E eu substituo A memória Cache Toda Isso Isso é direto Isso é direto Qual o problema Do direto Bom Vamos primeiro Falar da vantagem Vantagem É um algoritmo Extremamente Simples Idiota Vai consumir Pouca energia Vai ser Rápido Tá ok Só que Ele tem um problema Que ele vai ocupar Muito barramento Tempo de barramento E o barramento Ele tem um sincronismo Das coisas Tem um sincronismo Tem que levar isso Em consideração Então Para alguns projetos Pode ser que isso aqui Seja muito ruim Muito ruim Imagine que você Esteja executando Uma operação De laço De repetição Tá Se um laço De repetição Tudo que você Precisa Para o seu laço De repetição Da sua instrução Tiver No mesmo Nessa mesma Áreazinha Né Nessa mesma Zona Vamos chamar Vai dar tudo certo Vai dar tudo com sucesso Por isso que Códigos Repetitivos Jobs De trabalho Se dão bem Com isso aqui Mas tem problema Já vou adiantar Imagine você Que você tem Um laço De repetição Que parte Das instruções Estão em uma zona E a outra parte Das instruções Estão em outra Zona da memória Pô cara Fudeu Você vai ter Uma grande Quantidade De Como eu posso dizer Escritas Na memória Cache E isso Vai Pesar No barramento E no processo Aqui O mapeamento Associativo Compensa Essa desvantagem Principalmente De você ter Que fazer Essas Trocas Grandes Mas traz Um outro Problema Então vamos lá Olha a jogada Qualquer ponto Da memória Principal Pode ser montado Em qualquer ponto Da memória Cache Qualquer ponto Da memória Principal Pode ser montado Em qualquer ponto Da memória Cache Problema Disso O algoritmo Vai ficar Extremamente Complexo O algoritmo Vai ficar Muito difícil E aí vai exigir Mais circuito Mais temperatura Mais energia Envolvida Ali Tá E naturalmente Bom Pode trazer Outros problemas Então o problema Desse aqui É que Se uma variável Estiver em uma zona Da memória E A outra variável Que você precisa Estar em outra zona Da memória Você vai Copiar uma zona Usar a primeira variável Opa Vou precisar da segunda Vai copiar a outra zona Todinha Para cache Apagando Que tinha lá Vai fazer a segunda variável E aí você precisa Voltar para a primeira variável A gente vê o que você vai fazer Merda Aqui não Mas A complexidade eletrônica Subiu muito aqui Bom E aí naturalmente Mapeamento associativo Por conjunto Mapeamento associativo Por conjunto Deixa eu colocar Aqui um bold É o meio termo E ele tem os pontos fortes E uns pontos fracos Do outro Beleza E naturalmente As duas desvantagens Que ele atua Solucionando São A situação Em que uma sequência Repetida de código De instruções Associa um bloco Diferente de memória Que é o problema Da direta E complexidade de circuito Que processa O modelo associativo É o problema Então Do mapeamento associativo Então esses dois problemas Vão ser minimizados Com o terceiro algoritmo Que é chamado De associativo Por conjunto Então basicamente Eu pego Divido Os subconjuntos E eu aloco Os blocos Nos subconjuntos Da memória cache É muito importante Que aqui eu tenha Uma memória cache maior E aí por isso Que a L3 Vai fazer agora Tanta diferença A L2 Vai fazer tanta diferença E naturalmente A L1 Não vai fazer tanta diferença Porque a L1 É muito pequenininha Muito pequenininha Para eu dividir a memória cache Em conjuntos E puxar Conjuntos Desculpa Puxar esses blocos Para esses conjuntos E isso aí É um E isso aí Naturalmente Eu preciso de Naturalmente Um computador Que tenha Um recurso melhor Cada palavra Então Ela é mapeada Para todas as linhas Da cache Em um conjunto específico Um conjunto específico De dados De modo que O bloco zero Da memória Principal É mapeado No conjunto zero E assim por diante Mas veja Que aqui eu tinha Toda a cache Mapeada Para cada um Desses blocos Cada uma dessas zonas Aqui não Aqui eu tenho Muitas E aí É natural Que Eu consiga Vamos voltar Aquele problema Do laço de repetição Uma variável Está aqui Carregada aqui E a segunda variável Foi carregada Em uma outra área Da memória cache E aí eu consigo Ter ambas As variáveis Das instruções Naquele dado momento Na memória cache Isso é muito importante E assim A memória cache Pode ser Implementada Com N conjuntos Desculpe V conjuntos N ele está usando Para outra coisa Então eu tenho V conjuntos V pedaços De memória cache Que eu posso Carregar Blocos inteiros Para cada um Desses conjuntos Aí Esses bloquinhos Beleza Próxima aula Eu vou explicar Substituição Por que? Imagine que acabou O espaço Na memória cache E agora? O que eu faço? Próxima aula Vou lhes explicar E detalhe Nós vamos falar Bastante disso Em vários pontos Dos nossos Cursos aqui Até mais Tchau